Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá, bem-vindos ao Planeta Língua. Eu já expliquei em outros vídeos como o parco vocabulário das primeiras línguas faladas pelo homem se enriqueceu por meio do uso da metáfora. Como inicialmente só havia palavras para designar coisas concretas, a abstração se deu utilizando as palavras já existentes em sentido metafórico. Mas esse não foi um processo exclusivo dos tempos pré-históricos. Na verdade, o uso metafórico de um vocábulo é até hoje o modo mais eficiente de produzir novos sentidos a partir de palavras já existentes. Se pararmos para observar, veremos que quase todas as expressões utilizadas no dia a dia representam usos metafóricos, alguns dos quais já estão desgastados que nem nos damos mais conta deles. Esse mecanismo de falar sobre coisas novas lançando mão de uma analogia com as já conhecidas é tão importante para o pensamento humano e tão frequente na comunicação diária que mereceu um capítulo à parte nos estudos linguísticos, respondendo pelo nome científico de metáfora cognitiva. Metáfora, por que se trata de deslocar a palavra de seu contexto original para um novo contexto em que ela ganha um novo sentido? E cognitiva, por que diz respeito ao próprio modo como o ser humano concebe a realidade? Cognição vem de conhecer, e de fato só conhecemos o mundo por meio da linguagem, criando modelos mentais de fatos reais e reaplicando esses modelos a novas situações que apresentem semelhanças com as já vividas. Em outras palavras, conhecer é criar um modelo, e reconhecer é fazer coincidir as experiências que vivemos com os modelos que temos estocados na mente. Como quando eu me deparo com uma árvore que eu nunca vi antes, e mesmo assim eu sei que é uma árvore, graças à semelhança com as árvores que eu já vi. A metáfora cognitiva parte do concreto para o abstrato, mas às vezes pode fazer o caminho inverso. Por exemplo, o espaço é para nós algo mais concreto do que o tempo. Por isso nós costumamos nos referir ao tempo utilizando referências espaciais. Daqui a uma hora, dentro de cinco minutos. Isso significa que concebemos o tempo como uma estrada que nós percorremos. O caminho já percorrido é o passado, o caminho pela frente é o futuro, e o lugar onde estamos é o presente. O intervalo de tempo é um trecho dessa estrada. Aliás, a própria palavra intervalo remete ao espaço entre duas estacas de uma cerca, que é valum, em latim. Portanto, uma metáfora espacial. Ao contrário, podemos falar do espaço usando noções de tempo. Antes da esquina, depois da farmácia, estabelecendo uma equivalência entre antes, durante e depois, e a quem, em e além. Mas há muitíssimas outras metáforas cognitivas. Quando um jornalista se refere às suas fontes de informação, está fazendo uma analogia com a água que emana de uma nascente. Quem promove um evento está movendo algo para frente, pois pró significa para adiante. Quando se diz que alguém subiu na vida, ou que é um alpinista social, a imagem é de uma escada montanha em que os mais ricos ocupam as posições mais altas. Expressões como sob controle, subjulgar, etc., visualizam o poder como uma situação em que o dominador está em cima e os dominados embaixo, como um julgo que se põe sobre o pescoço dos bois. Já a governo central e centralizar o poder passam à ideia de que os dominados gravitam em torno de um centro de poder, como os planetas giram em torno do Sol. Desenvolver uma narrativa ou um argumento, e por extensão desenvolver qualquer coisa, é literalmente desenrolar o rolo de pergaminho em que se escreviam os livros antigamente. A propósito, há muitas metáforas cognitivas relacionadas ao ato de escrever. Lavrar ou ex-arar um documento remete ao arado que lavra a terra, já que na atividade se escrevia em taruninhas de argila que lembravam o Sol. O instrumento usado para surcar essas tabuinhas chamava-se estilos, que deu em português a palavra estilete, de onde surge a noção de estilo, como um modo particular de redigir. Já o texto, que é da mesma raiz de texto, é o tecido produzido linha a linha como um teatro. E por isso mesmo as narrativas têm uma trama, um enredo, que vem de rede, tal qual uma fazenda. Descobrir o que não se sabe é retirar a cobertura representada pela ignorância. Revelar é tirar vel, no latim velo, do que estava oculto. Esclarecer é tornar claro, portanto o conhecimento é luz, a dúvida é escuridão. Conceber um projeto é como conceber um feto. Lançar um olhar sobre algo é fazer nossos olhos irem até o objeto observado e trazerem a imagem de volta até a nossa mente. Expressar os sentimentos é empurrá-los para fora, afinal o prefixo latino ex significa para fora e pressarem significa empurrar, apertar. Resultando daí a própria imagem de que sentimentos são coisas que estão guardadas dentro de um recipiente, no caso o coração. Por isso mesmo quem põe para fora o que sente está se abrindo. Também a cabeça é vista como um receptáculo de pensamentos, tanto que antes de significar cabeça, o latim vulgar testa denominava um tipo de pote. A palavra alemã para cabeça, Kopf, é da mesma raiz de copo. É por essa razão que usamos expressões como tirar algo da cabeça, não ter nada na cabeça e cabeça vazia. O acúmulo de pensamentos deixa a pessoa de cabeça cheia e a culpa dentro de nós torna a nossa consciência pesada. Por sinal, línguas distintas fazem diferentes representações metafóricas da realidade, refletindo diferentes visões de mundo. Nós brasileiros dizemos que temos algo em nossa mente, enquanto os falantes do inglês dizem something on my mind. Ora, a preposição portuguesa em quer dizer dentro. Já a preposição inglesa on significa sobre. isso revela que nós concebemos a mente como um recipiente que contém pensamentos e eles como uma tela sobre a qual os pensamentos passam como um fio. E quem pega uma doença toma de fato a enfermidade e a leva para dentro do corpo? E romper um contrato ou um relacionamento não é como romper a corda que nos liga a outra pessoa? E não será por isso que a pessoa apaixonada diz que está amarrada em alguém? Os exemplos poderiam se estender indefinidamente como um elástico. Mas eu vou parando por aqui antes que vocês achem que eu estou enrolando. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, divulguem o canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho